Um dos supostos autores do ataque contra uma mesquita da cidade de Quebec telefonou à polícia para se render, depois do tiroteio que fez seis mortos e oito feridos, cinco dos quais se encontram em estado crítico. A polícia não confirmou as identidades dos dois detidos, afirmando apenas que são de nacionalidade canadiana, mas os meios de comunicação locais avançaram os nomes de Alexandre Bissonet e Mohamed Kadir, este último de origem marroquina. Denis Turcotte, inspetor da polícia do Quebec, disse que as autoridades chegaram rapidamente ao local e detiveram um suspeito. Por volta das 20h10, um segundo suspeito comunicou com a central da polícia, mencionando estar armado, e falou do gesto que tinha cometido, parecendo querer colaborar. Turcotte não indicou se o suspeito em questão tinha avançado possíveis motivações para o ataque. Segundo meios locais, ambos os detidos tinham ligações com a Universidade Laval, a uma dezena de quilómetros da mesquita, alvo do ataque. O primeiro-ministro canadiano deverá visitar ainda hoje o local.